E a lara-se-ra no Sintolo Flanzaneiro Tinangne, Ministério da Saúde, detetam caso positivo. Cidadão Ruanne, no Darfen Holain, nebehalo viagem-se na Rússia-Indonésia-Mai-Timor-Leste, lhe-ru-se da lãng ilegal e a fronteira maliana-tambua-Indonésia. Coordenadora Zeral Comissão Nacional Covid-19, Odete da Silva Viegas, informa para jornalistas a conferência da imprensa e a sala do Palácio das Cinzas, que foi a quarta-semana. Odete da casa, no Darhabitante Município Pobonaro, nebefila Rússia-Tambua, acompanha a Rússia-Nia Família, tal-lhe-ru-se da lãng ilegal. Mas, na fronteira, a Mota-en Força UPF se detetam, notou-lhe-ra-careta-ma-entrega-ba-quarentena-Mota-en, e, na equipa-vizilância, continuam-lhe-ru-i-ra-isolamento-vera-cruz. Aproveitamos, Biban Dané, recarac-atuható, informação, caso positivo, ba-ohin-loron. Cidadão Timor-u-an-rua, casal, mane, quarenta e oito anos, reto, trinta e nove anos. Cidadão-ruané, lá-hatu dos sintomas, significa, la-iha-i-singmanas, la-iha-mear, la-iha-i-s-bot. Rola á viagem, russi-jakarta-tanerã, iha-a-dia vinte e um de dezembro, mai-ku-pan, o avião garuda. Iha-ku-pan, toba ri-hotel Timor, e sai-fa-li-hussi-ku-pan, mai-atambua, ia-vinte e dois de dezembro. Hô-o, careta, rantá, ii-iha-atambua, sira-helá ri-hotel, matahari, liu-semana-ida. E se a viagem russi a Tambua, Mãe Motaã, com a família Nicarreta, e a carreta, e a M9R, condutor, e a M8R. E se a cidade rua, casal, e a Tama, e a Motaã, e a 2 de janeiro de 2021. Momento nevado, porto, entrada, ataca, Sira, Tama, Russi, posto, UPF, Badukmean. Na força, UPF Sira, Tula, Sira, Hocareta, entrega, e a carantina, Motaãe. E se a cidade rua, agora, cumpre, e a carantina, e a Motaãe. Na mosca, equipa, vigilância, serviço, saúde, município, Maliana, Fote, Sira, Sampa, e a dia 11 de janeiro. E o resultado, Russi, dia 12, Rattudo, Catac, Cidadão Ruanê, positivo, Covid-19. O número caso positivo, Covid-19, neve, continua, resiste, e a nação Timor-Leste, Ministério do Saúde, o seu público, autoridade local. Na população, toma, liliu, ser, neve, hela, basic, fronteira terrestre. Ato controla na fatigmovimento, cidadão sira, hakat, mamai, linha, fronteira, ilegalmente. Nune evita da etmorras Covid-19. Mairei Laran, dados, Ministro da Saúde, hatudukatak, usilorun sanuresin tolu, fluan zanerune. Cidadão nebehen, resultado, atus ruaresin, total cumulativo, lima, nuluresin ida. Caso fonrua, número baixa nen, fama ilegal, ruanuresin rua. Total quarentena, sia nuluresin. Autocuarentena, hitu nuluresin. Fizene Babu, Zovelda Costa, Djemen.